Foi anunciada pela Prefeitura Municipal de Paranaguá e o Governo do Estado do Paraná a data em que está prevista a inauguração do Aquário Municipal de Paranaguá, dia 20 de dezembro. A intenção é aproveitar a movimentação da alta temporada e incentivar o turismo no litoral. A empresa Aquamondo, que administra o Aquário do Guarujá e também venceu a licitação para administrar o Aquário Municipal de Paranaguá, já está com uma equipe presente na cidade, que vai acompanhar todo o processo de finalização da obra e também o treinamento dos estagiários que vão trabalhar no local. A empresa já está se instalando, a equipe de manutenção das bombas, da parte de manutenção do Aquário já está prevista para a semana que vem já entrar no Aquário. Segundo a Secretária de Planejamento, os investimentos do entorno do Aquário vão ser no valor de 7 milhões de reais, com verba do Governo do Estado. O processo do entorno da obra, em relação à obra, está em fase de licitação pelo Estado, pela Secretaria, pelo IAP, que é a concessionária, que é a dona da área. Então ele está em processo de licitação para a contratação da empresa para iniciar a obra. Isso está previsto para o 2014. Enquanto isso, o Aquário estará iniciando, já funcionar no final de dezembro, para que não perdemos mais uma temporada do verão. Então ele vai ter a obra iniciada, porém o Aquário de Funcionamento vai ter uma adaptação feita com a Secretaria do Planejamento do Estado e a Secretaria do Planejamento do Município, com a Secretaria de Obras, vamos fazer obras para adaptar a esse acesso. Outro investimento no valor de 3 milhões, verba do Ministério do Turismo, está sendo viabilizado para a revitalização da rua da praia. A Secretaria do Planejamento está com um projeto, com os técnicos da própria prefeitura, fazendo a elaboração da rua da praia. Então tem toda uma revitalização da rua da praia, que vem desde o acesso da ponte do Valadares até a Praça Rosa Andrade, que é a Praça do Guincho. Então ele está sendo feito toda uma revitalização mesmo para poder atender o turista, melhorar a cidade, com toda essa preocupação com a prefeitura. Em relação à obra, vai ser só o entorno do aquário, com o novo mercado de peixe, uma estação náutica, com a verba do IAP e o Governo do Estado, que é em torno de 7 milhões a obra, o custo da obra. Em relação à revitalização da rua da praia, nós estamos pleiteando uma verba de 3 milhões junto ao Ministério do Turismo. Então estamos elaborando os projetos para conseguirmos a verba. Inclusive o prefeito doutor Edson Kersen foi até Brasília com o secretário do Turismo para pleitear diretamente com o Ministro do Turismo, com essa verba da rua da praia.